Um eletricista identificado como Valberta Silva Castro foi morto com vários disparos de arma de fogo na noite de domingo, dia 3 de abril, enquanto trabalhava na manutenção de um poste de energia no município de Luiz Correia, litoral do Piauí. O crime foi registrado nas proximidades do residencial Brisa Má. Valberta foi morto com cerca de 10 disparos de pistola. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, chegou a ser acionado, mas, ao chegar no local, constatou o óbito. A guarnição da Companhia Independente de Policiamento Turístico CIPTU realizou diligências para tentar identificar e prender os atiradores. Mas, até o momento, ninguém foi detido. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A Polícia Civil está investigando o caso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto